Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tive um problema com a câmera do meu Zenfone 3 da ASUS A câmera traseira não estava focando mais as imagens Ficava completamente desfocada por conta do foco a laser Então eu mandei um e-mail para a ASUS e eles prontamente me responderam Dando uma solução super simples e fácil Que eu quero passar para você que tenha tido esse problema Talvez o seu seja um Zenfone 2 ou um Zenfone 4, enfim Não sei se vai funcionar em outros aparelhos da linha Mas tenta aí que foi bem fácil de fazer Vou virar a câmera para vocês verem Bom, eu estou com a câmera traseira Ela está focando bem agora Está ali os sticks que meu filho desenhou Meu iPad aqui Está focando bem, olha o mousezinho Olha o relógio Focando bem Veja que ela está pegando o primeiro plano na luminária Lá atrás está desfocado Quando eu vir um pouquinho já foca O bonezinho aqui bem focadinho Está tudo ok Como é que fez para focar? Nessa engrenagenzinha aqui no canto esquerdo de vocês É para fazer as configurações Você clica nela Vou abrir várias configurações Então você vai baixar o menu Até no finalzinho Antes de informação tem Recuperar configurações padrão Clica nela E vai dar uma mensagem Deseja restaurar a configuração de câmera Para as configurações padrão? Ok Ela vai fazer a restauração E vai funcionar imediatamente Após isto Vai ficar agora aqui o modo de clareamento de pele Fica legal, né? Deixa eu mudar aqui para o automático Agora o que acontece Eles também me orientaram A ir lá na configuração geral do aparelho Nos apps Achar o app da câmera E apagar os históricos da câmera Tem uns outros nomes que eu não sei direito Procura aí nos aplicativos Câmera Apagar aquilo lá E forçar a parada Mas eu percebi Que simplesmente clicando na engrenagem E retornando a câmera ao modo padrão Ela funcionou perfeitamente Se você estava com esse problema Com a câmera do seu Zenfone Pode ser mais fácil resolver do que você imagina Então Tomara que tenha funcionado Deus te abençoe Um abraço Até a próxima